Fala galera, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Quem fala aqui é Thiago Savignon, sou professor de Biologia lá do Colégio de Aplicação da UERJ. Sou professor lá da Escola Politécnica da Fiocruz e vamos trocar uma ideia hoje, seguindo aqui a nossa programação. Vamos terminar de falar do dogma central da Biologia, vamos falar de transcrição e de tradução. Então vamos falar como que o RNA é produzido e como que a proteína é produzida. Basicamente é uma aula de como a proteína, a informação da proteína vem lá do DNA. Então a gente já falou de replicação na aula passada e agora vamos focar nesses dois processos que são a transcrição e a tradução. Primeiro, transcrição porque é a ordem natural das coisas. Bom, a transcrição é a produção de uma molécula de RNA a partir do DNA. Então se a gente puder simplificar ao máximo esse processo, significa o seguinte, eu tenho uma fita de DNA. Deixa eu tirar minha carinha daqui, colocar ela menorzinha. Então imagina o seguinte, eu tenho uma fita de DNA e essa fita de DNA é uma dupla fita de DNA. Então eu tenho essa sequência. Uma dessas fitas vai servir de molde. Então essa fita vai ser aberta. Então nesse caso aqui é a fita de cima. E por que a fita de cima? Porque ela tem que estar na orientação 3 linha para 5 linha. A enzima que vai fazer esse processo, que se chama RNA polimerase, ela precisa dessa orientação 3 linha para 5 linha na fita molde para ela encaixar os nucleotídeos. Então ela vai obedecer aquele pareamento que a gente já conhece. A adenina vai se ligar a uma uracila. Uma uracila, lembra que no RNA não tem timina. Uma uracila. Aonde tiver uma citosina do DNA, ela vai colocar uma gonina. Aonde tiver uma citosina, coloca outra gonina. Aonde tiver uma citosina, põe uma gonina. Aonde tiver uma gonina, põe uma citosina. Aonde tiver uma timina, põe uma adenina. A gente já viu que a composição do nucleotídeo do RNA é ligeiramente diferente. O açúcar não é a desoxirribose, mas é a ribose. O fosfato é o mesmo. E as bases nitrogenadas são as mesmas, exceto essa diferença que não tem timina no RNA, mas tem a uracila. Então, basicamente, esse é o processo de transcrição. O processo seguinte, a gente vai continuar falando nessa aula ainda, que é a tradução, mas eu volto pra cá depois. Então, assim, muitos livros de biologia param por aqui, tá? É muito bizarro, mas ele não dá detalhes de como isso ocorre. Mas a gente aqui vai falar desses detalhes. Beleza? Então, a transcrição, ela acontece em três etapas. Assim como a replicação acontece em três etapas, a transcrição também. Então, você tem uma etapa de iniciação. Nessa iniciação, você tem uma enzima chamada de RNA polimerase. A RNA polimerase, ela se liga numa região do DNA que é anterior à região que, de fato, vai ser transcrita, que é uma região chamada de promotor. Ah, professor, por que é importante esse promotor? Cara, o promotor é o local, de fato, onde ocorre alguma regulação de qual pedaço do DNA tem que ser transcrito. É ele que, de fato, vai regular, então, ou vai ser usado, aquela região específica do DNA que vai ser usada pra regular a expressão daquele gene. Nos procariotos, essa, então, falando em bactérias, né, e arqueias, a RNA polimerase vai se ligar diretamente nesse promotor, sendo que nos eucariotos esse processo é mais complicado e vai exigir a montagem junto com um fator de transcrição, que são proteínas, que vão se ligar nesse promotor e vão sinalizar pra RNA polimerase o que tá acontecendo ali. Um exemplo seria quando o cara, por exemplo, ele usa testosterona, né, como anabolizante. Dentro da célula existe uma proteína que é um receptor da testosterona. Testosterona é um hormônio derivado do colesterol, então ele se difunde pra dentro da célula. E aí ele se liga nessa proteína, que é o receptor da testosterona. Então, esse complexo testosterona mais o receptor da testosterona, ele vai migrar lá pra dentro do núcleo, a gente tá falando em eucariotos, e lá dentro do núcleo, esse complexo testosterona mais o seu receptor vai se ligar no promotor. E aí a RNA polimerase consegue, então, se ligar nesse promotor e começar a transcrever o RNA mensageiro, né, o RNA daquele gene específico, daqueles genes específicos, nesse caso seriam genes que vão fazer proteínas musculares. Então, só pra gente exemplificar isso. Então, como que acontece esse processo? Você tem aqui uma dupla fita do DNA, você tem uma dupla fita aqui do DNA, e essa dupla fita tem lá a sua orientação. Uma fita é 5'', 3'', a outra fita é 3'', 5'. A RNA polimerase vai se ligar nesse promotor, e aí você pode pensar, ela vai se ligar direto, vai se ligar junto com o fator de transcrição, enfim, ela vai se ligar. E aí, esse é o processo inicial, tá? Então, você vai ter, uma das fitas vai ser a fita molde, lembra que a fita molde é a fita do DNA, que é 3'', 5''. A RNA polimerase, quando ela se liga, ela vai abrir essa dupla fita, vai estabilizar essa dupla fita, pra começar a fazer o processo, então, de síntese, de fato, do RNA. Então, quando a RNA polimerase consegue se ligar ali, beleza, essa etapa tá iniciada, tá? Esse é um ponto importante. Depois você vai ter o processo de elongação, e aí é muito similar ao que acontece na replicação, que eu já falei aqui, né, já tenho uma aula sobre isso. Você vai ter a fita de RNA crescendo, a fita de RNA crescendo 5' pra 3'', igual o DNA cresce 5' pra 3''. A fita que é a fita molde, tá? É a fita que tá sendo usada como informação pra criar o RNA. A fita que é a fita não molde, a gente fala que é a fita não codificante, ela vai ter um papel só de regulação ali, de indicação de onde deve parar o processo, tá? E aí lembrando que essa fita do RNA, ela vai ter a mesma configuração de nucleotídeos, obedecendo aquela substituição da timina pela uracila, da fita que é a fita codificante. Ela vai ser exatamente igual. Então você vai ter ali uma RNA polimerase, tá? Ela vai se ligar, vai abrir, e aí aonde tiver uma adenina no DNA, ela vai e coloca uma uracila, aonde tiver uma citosina, ela coloca uma gonina, aonde tiver uma gonina, ela coloca uma citosina, e assim ela vai fazendo esse processo de alongação e vai juntando esses nucleotídeos. Então você vai ter aqui o processo de alongação, tá? Ela vai se... vai abrindo essa fita, e essa fita, né, a fita molde, que é a fita de baixo, ela vai, vai se abrindo, se abrindo, e cada vez que ela vai se abrindo, a RNA polimerase vai colocando o nucleotídeo ali, a fita vai se fechando depois, tá? A fita não precisa ficar aberta o tempo inteiro, a dupla fita se refaz. E aí você tem ali o deslocamento dessa RNA polimerase, ela vai varrendo aquela fita não molde, desculpa, aquela fita molde, até acabar aquele pedaço, aquele pedaço que tem que ser transcrito. E por fim, a terminação. A terminação, ela vai continuar, até que a RNA polimerase encontre uma sequência da fita não codificante, como se fosse um sinal para que ela pare. Encontrou esse sinal, ela para a transcrição, e todo aquele complexo da RNA polimerase, mais o DNA, mais o RNA que está sendo formado, eles vão se dissociar e pronto, acabou. Então o processo assim é bem simples, não tem muito o que falar. O transcrito do RNA, ele vai ser migrado, vai ser transportado para fora do núcleo, normalmente, não é sempre assim, alguns podem até ficar no núcleo, mas em geral esse transcrito, ele vai ser encaminhado para o citoplasma. Se você estiver falando de uma bactéria, esse processo já está acontecendo no citoplasma, lembra que bactérias não tem núcleo. E aí você vai ter ali o DNA, ele volta a ficar dupla fita, a enzima volta para o seu local de origem, ela pode voltar para o citoplasma, e aí o processo acabou. Assim, é bem simples. Agora, esse RNA que está feito, ele está pronto para ser usado? Sim e não. A gente pode pensar que para bactérias, esse processo acontece imediatamente. O RNA, assim que ele já acaba de ser transcrito, ele já está sendo usado para a síntese proteica. Agora, nos eucariotos, isso não é bem assim. Nos eucariotos, você vai ter alguns tipos de RNAs diferentes, com funções diferentes. Então, a gente já encontrou uma quantidade muito grande de RNAs. A gente vai falar de três dos RNAs que são mais importantes para a gente. Então, a gente vai ter o RNA mensageiro. Esse RNA é aquele que carrega, de fato, a mensagem de como fazer uma proteína lá para o ribossomo, que é a maquinaria, de fato, que faz a proteína. A gente vai ter o RNA transportador. O RNA transportador serve para transportar aminoácidos. É ele que liga um aminoácido específico, que ele vai ter que ser inserido naquela proteína. E o RNA ribossomal, que vai formar os ribossomos. O ribossomo é uma organela, e vou falar mais dela, porque daqui a pouco tem um slide para isso. Mas o ribossomo é uma organela, que é feito de RNA e proteínas. Então, o RNA ribossomal é importante para isso. Então, a gente vai olhar para o RNA mensageiro, porque ele é quem carrega, de fato, a informação. Quando a gente olha para bactérias, então, como eu falei, se você pensar que a esquerda é uma bactéria, se você pensar que a direita é um organismo eucarionte, uma célula eucarionte. Então, a gente pode olhar para essa dupla fita de DNA, ela vai passar pelo processo de transcrição, gera uma molécula de RNA, e aí já está no citoplasma, não tem migração do núcleo para o citoplasma. Você tem a ligação do ribossomo nesse RNA mensageiro, então, cria-se um polipeptídeo. A bactéria faz isso, faz isso muito rápido. Quando você olha para uma célula eucarionte, a parada é diferente. Por quê? Porque existe um núcleo, então, esse processo de transcrição acontece lá no núcleo, você ainda vai ter um processamento de RNA, que eu vou falar aqui agora, e aí esse RNA, depois que ele é processado, ele é lançado para o citoplasma, aonde ele vai se ligar no ribossomo, e aí sim você vai ter a produção de um polipeptídeo. Então, basicamente, é esse processo. O que é esse processamento do RNA? A gente tem algumas coisas importantes. O que acontece é que você vai ter a modificação desse RNA à medida que ele vai sendo transcrito lá no núcleo. Duas modificações são muito importantes. Uma é chamada de encapamento, encapamento ou a produção de um cap na região 5 linha desse RNA, ou seja, à medida que ele vai sendo produzido, você já vai colocar ali, nesse caso, uma guanina, um nucleotídeo guanina, ele é modificado, uma guanina, é um nucleotídeo que é modificado. E essa modificação é importante por quê? Porque ela sinaliza para a célula para onde que esse RNA tem que ir. E você vai ter, na região 3 linha, você vai ter o que a gente chama de cauda poli-A. A cauda poli-A são centenas de adeninas, 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 que são colocadas no final do RNA mensageiro. Ah, professor, por que isso é importante? Porque isso vai dar uma resistência para esse RNA, para que ele dure o tempo que ele precisa durar, para que dê tempo dos ribossomos se ligarem a ele, produzirem as proteínas. Por quê? Porque a célula faz um RNA mensageiro, produz a proteína que ela quer, e esse RNA mensageiro é degradado. Então, existem enzimas, RNAs, enzimas que degradam o RNA lá no citoplasma. Senão, a célula vai ficar produzindo RNA, e esse RNA não tem fim. Então, você tem que manter esse RNA pelo tempo suficiente, para que a célula consiga fazer a proteína que é necessária para ela, antes do RNA deixar de existir. Senão, você tem que fazer toda a sinalização, para transcrever esse RNA de novo, e esse RNA de novo ir para o citoplasma. Então, isso é custoso. Aqui a gente não está tratando dos processos de energia que envolvem, mas isso é muito custoso. Gasta-se muita energia para fazer todo esse processo. Então, você tem esses dois processos básicos, e você tem um outro processo que é chamado de splicing. O termo é esse mesmo, vem do inglês. O que acontece? Os genes de eucariotos, eles não são apenas uma sequência de nucleotídeos. Então, os genes de eucariotos, eles contêm regiões que não são codificantes, que não são usadas para codificar, inseridas no meio de trechos que são usados para codificar. Esses trechos não codificantes são chamados de introns, enquanto que os trechos codificantes são chamados de exons. Então, antes do RNA mensageiro sair do núcleo, é necessário que esse RNA mensageiro recém-produzido, ele tenha que ter os seus introns cortados, e os exons têm que ser ligados uns nos outros. Então, esse processo, ele é realizado por proteínas associadas com o RNA, que têm atividade catalítica, então são enzimas, e vão começar a cortar o RNA, e aí imagina o seguinte, você tem um gene lá que tenha 5 exons e 5 introns. Os introns são cortados, e o RNA mensageiro, ele não necessariamente contém o exon 1, 2, 3, 4, 5, ele pode ter o exon 1, 2, 3 e 5. Com isso, você gera um tipo de polipeptídeo. Se você excluir o exon 2, e juntar o exon 1, 3, 5, 1, 3, 4 e 5, você vai ter um outro polipeptídeo, então você ganha uma variedade de possibilidades para fazer polipeptídeos diferentes. Então, esse processo é a exclusão dos introns, então, nessa figurinha aqui, a gente tem esse intron, ele vai ser excluído, aí você vai ter um outro intron que é excluído, então você junta esse exon, mais esse exon, mais esse exon, e aí sim você vai ter essa sequência é que vai, de fato, dar a informação do polipeptídeo, tá? Então, você vai ter a primeira pergunta, que eu acho que é meio louco, assim, né? Por que os eucariotos têm introns? Por que o eucarioto vai ter uma sequência de nucleotídeos no seu DNA, e essa sequência de nucleotídeos não codifica nada? Então, assim, é uma pergunta de um milhão de dólares. Por que eu falo uma pergunta de um milhão de dólares? Porque você ganha um Nobel se você descobrir isso, tá? Hoje em dia o Nobel está um milhão e trezentos mil dólares para quem ganha. Mas você tem uma hipótese, né, para essa pergunta seria, esse intron é lixo evolutivo, é uma região que já foi codificante, e ela perdeu a sua função, ninguém sabe muito bem como, são genes egoístas, são genes que querem se manter ali, mesmo que ele não seja usado para fazer nada, ele se mantém ali. Cara, existem milhões de hipóteses, tá? Milhões não, mas existem algumas hipóteses, enfim, a questão é que existem introns, e esses introns, eles têm que ser retirados do RNA mensageiro, antes do RNA mensageiro ser de fato utilizado, tá? Então você tem aí o splicing alternativo, que é esse processamento de RNA, beleza? Então, cara, transcrição é muito isso, transcrição é bem basicona, não tem muito o que falar. Agora, o processo de tradução, ele já é um pouquinho mais complicado, tradução é de fato a síntese do polipeptídeo, é a síntese do polipeptídeo, polipeptídeo com aquela informação do RNA, que é a informação que veio do DNA. Então, se a gente puder simplificar ao máximo esse processo, é isso aqui. Você tem regiões do DNA que vão conter o gene 1, o gene 2, o gene 3, você vai ter uma fita molde, essa fita molde do DNA, como aquela figura, você produz um RNA, e essa informação do RNA, como que ela é, como que ela funciona? É um nucleotídeo, codifica um aminoácido? Isso não funciona. A gente sabe que todas as proteínas, elas podem ser formadas por até 20 aminoácidos diferentes. Então, essa informação é fundamental para a gente entender esse processo. Quando você estuda as proteínas, você desmembra as proteínas nos seus aminoácidos mais básicos, nas suas unidades formadoras mais básicas, que são os aminoácidos, a gente encontra 20 aminoácidos em proteínas de todos os seres vivos. Ah, por que que não encontra mais? Porque a evolução selecionou esses 20. Então, se você tem 20 proteínas, e você tem 4 bases nitrogenadas, você não pode ter um nucleotídeo codificando um aminoácido, porque só tem 4 nucleotídeos possíveis. Se você juntar os nucleotídeos de 2 em 2, você não tem capacidade de codificar 20 aminoácidos, porque você teria 16 possibilidades só. Então, o que acontece é que esse RNA mensageiro, ele é lido de 3 em 3, e aí cada 3 nucleotídeos codificam um aminoácido específico. 3 nucleotídeos do RNA codificam um aminoácido específico. Quando você junta 4, quando você tem 4 nucleotídeos possíveis, e eles são organizados de 3 em 3, se você fizer lá a combinação deles, você vai encontrar 64 possibilidades diferentes. Então, 64 possibilidades diferentes te dá a opção, te dá a possibilidade de codificar os 20 nucleotídeos. Isso é fundamental. Então, aqui, esse processo de tradução, ele vai acontecer no ribossomo. O ribossomo é a organela que, de fato, faz proteína, e é a única organela que não é envolta por membrana. Todas as outras organelas, se você olhar para dentro de uma célula eucariótica, é uma organela envolta por membrana. A gente vai estudar, pelo menos lá no CAP, a gente vai chegar ainda em organelas, mas, quando você olha para todas as organelas possíveis, você tem essas organelas envoltas em membrana plasmática. O ribossomo é a única que não, e o ribossomo está presente em todos os tipos de células que você puder imaginar, tem que ter ribossomo. Tudo bem que os ribossomos, eles podem ser diferentes entre procariotos e eucariotos, mas você tem que ter ribossomo. Os ribossomos, eles são feitos de duas subunidades diferentes que não ficam ligadas o tempo todo. Então, se você olhar em qualquer momento dentro de uma célula, cara, você vai ver a subunidade que a gente chama de menor, porque ela é menor, né? Então, você vai ter a subunidade menor separada da subunidade maior. Elas só se juntam quando acontece a síntese proteica. Então, se a gente fizer aqui uma, né, aqui é uma representação de um ribossomo, tá, um modelo computacional desse ribossomo, tá? Deixa eu ver onde está a minha cara aqui na parada. Tá aqui, beleza. Então, você tem aqui o modelo computacional, e esse aqui com a subunidade menor e a maior, tá? Menor aqui clarinha, maior azul. E a gente consegue perceber que quando você tem as duas subunidades unidas, você tem três sítios ali, três locais em que podem ser ligados RNAs transportadores. Então, você tem um sítio E, um sítio P e um sítio A, tá? Só lembrar de EPA. Então, você tem aqui um modelo, tá? Um outro modelo esquemático, já mostrando os três sítios de ligação, onde vai falar a importância desses três sítios de ligação. E aqui você tem um modelo com a ligação dos RNAs mensageiro e transportador. Mas eu vou falar com calma de cada um deles. O sítio A, o sítio A é o local onde os aminoácidos, eles vão entrar no ribossomo carregados, transportados pelo RNA transportador. O sítio P é o local onde acontece o crescimento do polipeptídeo. E o sítio E é por onde o RNA transportador, sem o aminoácido, ele vai embora, tá? Então, você tem três sítios ali que são importantes, três locais ali de ligação importantes. Esse RNA transportador, ele é o cara-chave nesse processo. Então, ele precisa existir, porque é ele que vai transportar os aminoácidos pro ribossomo. Ah, mas como que acontece isso? Então, o RNA transportador é uma sequência de nucleotídeos, de RNA, tá? E vocês percebem que, em alguns trechos, o RNA transportador, ele forma uma dupla fita. Então, assim, a gente pode ter o pareamento de bases do RNA, o RNA, apesar de ele ser feito em uma fita única, quando ele se dobra, ele pode parear. E ele vai parear obedecendo aquela regrinha, deixa eu dar até um zoom aqui, ele vai obedecer aquela regrinha. Citosina liga com guanina, três pontos de hidrogênio. Uracila liga com adenina, duas pontos de hidrogênio. Então, cara, aquele pareamento, ele é obedecido. A gente vai ter duas regiões importantes aqui no RNA transportador. Uma região da finalização, a região três linha, que é a região onde o aminoácido se liga, ele não tá representado aqui, obviamente, mas essa região é onde o aminoácido vai se ligar. E você tem uma região que é a região oposta, que é chamada de anticódon. Então, essa região anticódon, ela é complementar aquelas três bases nitrogenárias, aquelas três nucleotídeos que tem lá no RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro tem um códon C, C e C, esse anticódon, ele vai ter que ser G, G e G, pra eles se ligarem perfeitamente. Aquele pareamento tem que ser obedecido. Então, você tem aqui um outro modelo, um modelo da estrutura tridimensional. Então, isso aqui, ele tá chapado numa folha. Aqui, a região, ele tá dobrado, tá todo na sua estrutura tridimensional. Então, você tem uma região que é o anticódon e uma região que é o local de ligação do aminoácido. E aqui, um modelo, uma representaçãozinha gráfica que vai ser usada aqui no livro de fato, por esse livro que eu me amarro de usar, que é o Biologia de Campo. Isso aqui, a gente normalmente não fala nem no ensino médio, mas assim, de onde surge esse RNA transportador carregando o aminoácido? Cara, existem enzimas específicas que pegam um aminoácido dentro da célula, desse que você come, comeu proteína, comeu frango, comeu whey protein, comeu carne, arroz, feijão, tudo que tem proteína, você digere a proteína e esse aminoácido circula pelo seu corpo. Quando ele entra na célula, esse aminoácido não entra na célula e fica lá de bobeira, fazendo nada. Ele entra na célula e já é ligado no RNA transportador que fica lá dissolvido na célula, esperando para ser usado. Então, existem enzimas específicas que olham para o aminoácido e falam, hum, você é um triptofano? Eu vou te ligar nesse RNA transportador que tem esse anticódrom. Pum, ela vai e liga. Então, ele fica lá de bobeira, né, circulando pela célula. Ah, eu tenho uma glicina? Eu tenho, então, esse RNA transportador com esse anticódrom específico. Eu vou ligar a glicina nele. Então, assim, eles não surgem do nada, não é um pozinho do pirim-pim-pim que vai... Deixa eu tirar minha cara daqui porque não dá para ler, né? Então, esse RNA transportador, ele não surge do nada. É importante entender isso, tá? Mas a gente não vai dar muita ênfase nesse processo. Aqui que a parada fica maneira. Como é essa codificação? Como que surge essa codificação? Como surge, a gente não sabe, tá? A evolução, o que a gente sabe é que esse código genético que surgiu, ele surgiu e foi mantido por todos os domínios da vida. Então, arqueias, bactérias, todos os tipos de eucariontes usam a mesma codificação. Se você fizer um paralelo com a codificação de letras e números ao longo da cultura humana, cara, você vai ter... Cultura tem que ser humana, né? A gente não tem cultura de outro animal. É uma redundância. Mas a gente não tem... A gente tem codificações de hieróglifos representando, né? Um desenho representando uma coisa, as letras são diferentes, os números são diferentes, o alfabeto japonês é diferente do ocidental. Então, no caso do código genético, isso deve ter surgido. Deve não, isso surgiu uma vez só e todo mundo que tá vivo hoje descende desse cara lá atrás. Por quê? Porque não tem como você fazer o mesmo código duas vezes, a vida surgir duas vezes de maneira distinta. Esse código, ele é universal e a gente sabe disso por quê. Aqui um exemplo, você pode pegar, por exemplo, o gene, que codifica uma proteína que é fluorescente. Quando você ilumina essa proteína, ela ganha fluorescência verde. Essa proteína, esse gene é de uma água viva. E você pode pegar o gene dessa água viva e inserir num porco, por exemplo, que é um mamífero. Então, são organismos diferentes, muito diferentes. E você, o porco, ganha essa fluorescência de uma proteína da água viva. Aqui você tem uma luciferase, não tem nada a ver com o demônio. A luciferase é uma enzima que produz luz do vagalume. Então, você pode pegar a enzima, o gene de um animal, que é um vagalume, e inserir numa planta, que é o tabaco. E essa planta ganha, então, a capacidade de produzir luz. Olha que loucura. Então, o mesmo mecanismo de leitura da informação genética, na água viva, no vagalume, na planta do tabaco, no porco, é o mesmo. É exatamente a mesma coisa. Então, o código genético é universal de fato. Como que a gente lê, então? Eu já comentei rapidamente aqui na aula. Então, você vai ler esse código de três em três. São os tripletes. Então, você pega esse RNA mensageiro, você junta três aminoácidos, é um códon, você lê e vai inserir um aminoácido. Você junta mais três nucleotídeos, beleza, eu tenho mais um aminoácido. E aí você vai lendo de três em três. Essa trinca de nucleotídeos, ela é chamada de códon. Como existem 64 códonos diferentes para 20 aminoácidos, óbvio que alguns códonos vão codificar o mesmo aminoácido. Por isso a gente fala que o código genético é degenerado. Então, o código genético, ele é degenerado e ele é redundante, beleza? Como toda codificação existe, né, existe dentro desse código genético um códon especificamente para iniciar o polipeptídeo e existem, nesse caso, três códigos que dizem para aqui o polipeptídeo. É aqui que o polipeptídeo tem que parar, beleza? É uma pontuação mesmo. Então, essa tabelinha aqui é fundamental que a gente olhe para ela e não tenha medo. Então, o código, ele é de três letras, tá? Então, você tem as três letrinhas. Adenina, citosina, guanina e uracila. Por quê? Porque essa tabelinha aqui, ela é do RNA mensageiro. Se você fizer essa mesma tabelinha com a timina e você olhar para a tabelinha e ver a timina, quer dizer que você está olhando para uma tabela do código genético em relação ao DNA. Se você olhar a uracila, você está olhando o código genético em relação ao RNA, beleza? Então, aqui você tem a primeira trinca, tá? A primeira letrinha da trinca, aqui. Espero que o meu mouse esteja sendo captado, né? Aqui na esquerda, a primeira base do RNA mensageiro. Então, você vai ter, você podendo ter, começando com U, começando com C, começando com A e começando com G, a segunda letra, tá? Então, você pode também ter um U, pode ter um C, pode ter um A, pode ter um G. Então, todas as segundas bases. E aí, na terceira base que você vai ter uma das outras possibilidades. U, C, A ou G, U, C, A ou G. E aí, você vai juntando. Então, um códon, por exemplo, o códon que inicia. E essa é uma parada muito bizarra. Tanto uma outra inferência de porquê, uma outra evidência de porquê o código genético, ele é universal. E ele deve ter surgido uma vez só. Que todas as proteínas de todos os seres vivos, ou pelo menos a imensa grande ultra power maioria, começa com a metionina, que é um aminoácido. E ela tem esse código aqui. A, U, G. Então, ó, A é a primeira letra, tá aqui. U é a segunda letra. E G é a terceira letra. Então, esse, quando o ribossomo tá lendo ali o RNA mensageiro e encontra A, U, G, ele vai e pega o RNA transportador, que tem um anticódon, né? U, A, C. E encaixa ali, tem uma metionina. Pronto. Ele já sabe o que tem que ter. Então, você pode varrer esse código genético e ficar brincando com ele. Então, você tem aqui, por exemplo, tá vendo aqui, ó, a prolina, né? Esse aminoácido que tá aqui bem no meio, né? Na segunda, segundo quadradinho. Então, você vai ter, ó, o primeiro aminoácido é sem... Desculpa, o primeiro nucleotídeo é sempre C. O segundo é sempre C. E o terceiro nucleotídeo pode ser qualquer um dos quatro. Qualquer um dos quatro vai codificar a mesma prolina. Você tem códigos que você vai ter ali dois, por exemplo, U, U, U e U, U, C vai codificar a fenilalanina. Você vai ter U, A, U e U, A, C vai codificar a tirosina. Então, cara, você não precisa decorar isso. Ninguém decora isso, pelo amor de Deus. Mas você precisa olhar pra essa tabelinha e, cara, se eu te der uma sequência de RNA mensageiro, ele fala, qual é a proteína? Você olha pra esse código e, né, pega esse código e vai fazendo ali a sua leitura pra conseguir fazer essa montagem da proteína. Percebam que só o triptofano é um nucleotídeo que tem um códon só, né? Que é o GG, é o triptofano. É uma das evidências que ele deve ter sido o último aminoácido a ser incorporado nas proteínas. Enfim, tem uma discussão sobre isso, tá? E além da metionina, né, que é o códon iniciador, tá? Então você olha pra essa tabelinha e você fala, pô, beleza, essa tabelinha tá aqui legal. Ela resolve o código genético. Como que isso foi decifrado? Esse cara aqui, que ganhou o Nobel lá em 68, tá? O Marshall Nirenberg. O que que ele fazia? Ele pegava a bactéria E. coli, ele quebrava essa bactéria toda, e deixava ela, o citoplasma, totalmente exposto com os ribossomos, e ele adicionava RNAs sintéticos, que ele sabia a sequência de nucleotídeos. E depois ele pegava aquela proteína que ela produzida, tá? E aí analisava esses palipeptídeos e falava, cara, então se eu inserir esse, 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 eu sei, então, de três em três, ele conseguiu decifrar todo esse código genético. Foi o cara que meteu bronca nisso. O cara ganhou o Nobel com isso, tá? Não é à toa. Como que ocorre esse processo? Então você vai ter também ali três etapas, né? Você vai ter ali iniciação, elongação e terminação. Então você vai ter, na iniciação, esse RNA mensageiro foi produzido lá, naquele processo de transcrição, vamos pensar aqui, lá no núcleo, por exemplo, na célula eucariótica ou no DNA solto pela bactéria. Esse RNA mensageiro, ele se liga no ribossomo, tá? Na subunidade menor do ribossomo. E aí quando ele se liga, você vai ter ali a ligação de um RNA transportador com o anticódon perfeitamente da metionina, tá? Que é o códon de iniciação AUG. Só voltar para o código genético. Quando isso acontece, a subunidade maior consegue se ligar na subunidade menor, no ribossomo e no transportador. E aí você forma ali, então, aquele complexo inicial. E aí o processo de iniciação tem início. Então a gente pode olhar para esse cara, então, ó, você tem o RNA, a subunidade menor do ribossomo. Deixa eu ver se eu tô, acho que eu tô aqui em cima. Então você tem a subunidade menor do ribossomo, tá? Se liga no RNA mensageiro, liga o RNA transportador com a metionina, tem que ser a metionina. Você tem o gasto de energia aqui, tá? Então você tem uma molécula de nucleotídeo trifosfatado, nesse caso aqui é o GTP, é um primo do ATP. De repente o ATP já ouviu falar, o GTP não. Mas aí você tem, então, ali a ligação da subunidade maior. E já liga, tá vendo, ó, ele já liga com o RNA transportador no sítio P. O sítio P é do polipeptídeo. Então é aqui que vai crescer o polipeptídeo, tá? Fez isso, cara, já tem a iniciação pronta, tá? Aí fala assim, ah, pessoal, isso demora muito, cara, isso é, sei lá, milissegundo, tá tudo pronto. Beleza? Aí você vai ter, opa, então, aí você vai ter a elongação. Então aqui é onde a cadeia polipeptídica de fato vai crescer, tá? Então você vai ter o seguinte. Quando esse complexo se forma, então, de acordo com, opa, deixa eu voltar aqui. Então, de acordo com o códon que existe aqui no RNA mensageiro, no sítio A, né? Você tá vendo que cabem três nucleotídeos aqui no sítio A, você vai ter a ligação de um RNA transportador com o anticódon correspondente. Então se aqui for um CCC vai entrar um anticódon GGG e ele vai carregar o aminoácido que ele tem que carregar, tá? E aí você vai ter, então, a ligação desse RNA transportador aqui. Você vai ter a catálise da ligação peptídica. Então, aquele peptídeo vai se ligar nesse aminoácido novo. A ligação peptídica nós já tivemos aqui uma aulinha. Então, o grupo carboxila de um aminoácido se liga no amino do que tá entrando, tá? E aí você vai ter, então, ali a formação de uma ligação peptídica. Beleza. Quando isso acontece, o peptídeo, ele fica no RNA transportador novo, tá? O RNA transportador que chegou é ele que fica pendurado ali com o polipeptídeo nele. Nesse momento, esse complexo todo do ribossomo, ele dá uma andada, tá? Então, ele anda pelo RNA mensageiro, fazendo com que o RNA transportador descarregado, aquele vazio já, já entregou o aminoácido dele, ele vai pro sítio E, e o sítio E, ele é lançado pra fora, volta pro citoplasma, e ele vai ser reutilizado, o outro aminoácido vai ser inserido nele, porque, enfim, proteína tá sendo produzida o tempo inteiro. E aí, agora você vai ter aquele RNA transportador que chegou na etapa anterior na posição P, na posição do polipeptídeo. Isso abre espaço pra que você tenha, então, a ligação de mais um RNA transportador, carregando mais um aminoácido, e assim você vai varrendo todos os tripletes do RNA mensageiro e vai andando, 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 até que acabe, tá? Então, assim, esse processo, ele, cara, fica acontecendo, acontecendo, acontecendo. Esse processo é chamado de elongação. Aqui a cadeia polipeptídeo tá crescendo, crescendo, e o RNA mensageiro tá sendo lido, de fato. Até que você termina. Quando que você termina? Quando você encontra um códon de parada. Se você olhar pra aquela tabelinha do código genético, voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver aqueles três códons de paradas, o AG, o AA e o UGA. E aí você, quando o ribossomo encontra esse códon, ele fala, bom, não tem RNA transportador pra ligar aqui. Na verdade, vem um fator de liberação que vai se ligar ali e vai dizer, ó, aqui acabou, tá? Nesse momento, todo esse complexo se desfaz, o RNA mensageiro é liberado, a subunidade maior se desliga da menor, o polipeptídeo, ele é clivado do RNA transportador, e ele fala, bom, segue a sua vida, vai fazer o que você tem que fazer, garoto, se vira aí pra fazer a tua função, tá? E todo aquele complexo é desmontado. Ah, o que que acontece com o RNA mensageiro, professor? Cara, ele pode até ser lido de novo, ele pode se ligar em outro ribossomo e ser lido novamente pra fazer mais proteína, é o que acontece normalmente. Vai depender muito daquele, daquele CAP 5' e daquela cauda poli-A pra ver o quanto tempo ele vai durar. Encontrou outro ribossomo, vai ser montado de novo, você vai produzir mais e mais e mais proteínas até que aquele RNA mensageiro seja degradado, porque também você não tem como ficar produzindo proteína o tempo todo. É um processo custoso energeticamente. Acabou, fechou. Você tem o polipeptídeo pronto, ribossomo se desfaz, RNA mensageiro segue a sua vida, acabou o processo de tradução. Tem esse videozinho aqui que eu me amarro, tá? É o melhor video que eu conheço sobre tradução e transcrição. Agora, algumas especificidades que existem entre procariotos e eucariotos. Como nos procariotos você não tem núcleo, assim que o RNA mensageiro é criado junto ao seu DNA, você já tem o acoplamento do ribossomo ali. E o que acontece é que você pode ter no mesmo RNA mensageiro vários ribossomos ao mesmo tempo. Vários ribossomos ao mesmo tempo. Então, você vai ter o que a gente chama de polirribossomo, tá? Então, aqui uma micrografia, né? De uma, aqui, a marcação. O cara que fez a marcação, ele sabe o que ele marcou, tá? Então, aqui ele tá indicando a fita de DNA fininho, fininho. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, né? Pra mostrar. Deixa eu tirar minha cara daqui. Minha cara tá aqui embaixo. Vou colocar aqui em cima, tá? Então, quando você olha pra essa figura aqui, o cara sabe, né? Quem fez a marcação sabe. Então, aqui tá a fita de DNA, essa coisa fininha aqui. E aí você tem a RNA polimerase, tá? Ligada aqui no DNA. E você vai ter aqui vários ribossomos. Assim que o RNA mensageiro tá sendo produzido, ele já tá criando proteína. Então, é um processo muito, muito, muito rápido. Cara, se uma bactéria como a E. coli, né? A E. coli, tiver todos os nutrientes necessários, em 20 minutos, ela completa todo o ciclo de vida dela. Bandeiru ZF. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Então, imagina o quão rápido é o processo de síntese proteica. Tudo que ela precisa fazer é absorver nutrientes, crescer e duplicar o DNA e duplicar a própria célula, tá? Então, aqui você tem um polirribossomo aqui, um polirribossomo aqui. Você tem vários polirribossomos sendo feitos ao mesmo tempo, tá? Então, aqui uma outra figurinha, né? Tá mostrando também, ó, vários ribossomos, tá? Ligados no RNA mensageiro, beleza? Então, aqui não dá pra ver. O polipeptídeo, ele é bem pequenininho, tá? O ribossomo é uma estrutura realmente grande. No caso de... opa! No caso de eucariotos, o que acontece? Como o processo de transcrição acontece num local e a tradução em outro, né? Transcrição no núcleo, tradução no citoplasma, você não tem a criação de polirribossomos, tá? E o que acontece em eucarioto é que você tem muitas organelas envoltas por membranas. Então, você consegue direcionar pra qual compartimento da célula você vai querer aquela proteína especificamente. E isso vai ser dado por aquele encapamento, vai ser dado por aquela cauda poliá, vai ser dado... Existem alguns sinais que vão dizer isso. Então, por exemplo, você tem um ribossomo aqui e aí você pode prender naquele peptídeo que tá sendo formado, naquela proteína que tá sendo formada, você coloca uma pequena sequenciazinha que é chamada de sinal. Tá aqui, ó. Não sei se meu mouse tá... Tomara que meu mouse esteja aparecendo. Então, você tem um peptídeo sinal que diz, ó, essa proteína tem que ser... Tem que ficar dissolvida no citoplasma. Essa proteína tem que ser ligada numa vesícula, lá no retículo endoplasmático, no complexo de Golgi, porque ela tem que ser exportada. Então, existe, tá? Não vou entrar em detalhe nisso, mas existem várias proteínas, várias moléculas que vão direcionar essa proteína pro local que ela tem que ir. Beleza? Isso é muito bem controlado normalmente, tá? E aqui é uma visão geral da síntese proteína. Então, você tem a transcrição acontecendo aqui em cima, tá? Então, pensando numa célula eucariótica, tá? Porque tem um núcleo. Então, você tem uma transcrição acontecendo aqui, o DNA serve de molde pra fazer um RNA. E aí você vai ter o processamento desse RNA. Então, os exons são ligados uns nos outros, os introns são jogados fora, tá? Você tem aquele... A cauda poliácea, tem o encapamento, né? O cap 5 linha. E aí você manda esse RNA mensageiro pro citoplasma. Você tem a síntese proteica acontecendo, tá? Então, essa síntese proteica vai acontecendo. Cada RNA transportador aqui, né? Aqui é aquela enzima que liga o aminoácido no RNA transportador. E esse RNA transportador, ele vai sendo usado, né? Lá na síntese proteica. E aí depois você joga aquele polipeptídeo pra vida dele. Ele vai, enfim, fazer o trabalho que ele tem que ser... Ele foi criado especificamente. Ah, é cabelo? Ah, é uma enzima específica? Ah, é o colágeno, a proteína da sua pele ali que dá sustentação pra sua pele? Cara, pode ser o que for, tá? Então, essa é a ideia basicona. Até aqui, beleza. Falamos de tradução. Vamos falar, só pra gente finalizar a aula, de como que essas paradas foram descobertas. Porque é isso que dá um up aqui na nossa aula. Então, essa ideia de que os genes codificavam enzimas, especificamente enzimas, cara, desde lá da redescoberta dos trabalhos do Mendel, isso, cara, tava pipocando na ciência. Ou seja, a gente tá em 2021, tem mais ou menos ali 100 anos. Então, existia uma ideia de... Um gene codificava uma enzima, que é uma ideia aqui do George Beedle e do Edward Tatum. Eles ganharam o Nobel em 58. E como que eles avaliaram isso? E essa ideia, a gente sabe que essa ideia hoje, ela é simplista demais. Um gene não codifica somente uma enzima, tá? Mas eles estudaram fungo de bolor de pão, que é o fungo do gênero Neurospora, Neurospora crossa. E aí, o que que eles fizeram? Olha que bizarro, tá? Então, só pra gente contextualizar, né? Você tem aqui, esse cervo, ele é albino porque ele não consegue produzir um pigmento, tá? Quando a gente olha pros trabalhos desse cara, como que... O que que eles faziam? Eles pegavam esse fungo, e esse fungo, ele é muito bizarro. Por quê? Porque esse fungo, ele consegue crescer em meio de cultura o mais básico do mundo. Você colocava uma vitaminazinha, uma biotina, sais e açúcar. Cara, uma vitamina, sais, sais minerais e açúcar. Com isso, esse fungo, o que a gente chama de fungo selvagem, né? Que tá aqui, o fungo selvagem, esse fungo consegue crescer. Então, assim, é o meio mínimo, é o mínimo possível pra ele crescer. Com isso, quer dizer, ele conseguia produzir com açúcar, sais minerais e uma vitamina, ele conseguia fazer tudo o que ele precisava. Todos os aminoácidos, ele conseguiu fazer o DNA, cara, tudo, tudo. Então, o que que ele pegou? Ele pegou esses fungos e ele irradiou, botou radiação, tá? E ele foi criando mutantes. Então, a gente sabe que a radiação altera o DNA e ele vai criando mutantes. E aí, ele queria saber o seguinte. Ele queria estudar a via de produção de um aminoácido específico, que era a via de produção da arginina. A gente sabe que a arginina, ela, você tem um precursor, você tem uma enzima específica, que era o que ele estava estudando, e essa enzima transformava esse precursor na ornitina, que é um outro tipo de aminoácido, só que ele não entra na composição das proteínas. Você tem uma outra enzima que pega a ornitina e produz citrulina, que é um outro aminoácido que também não entra na produção das proteínas. E você tem uma terceira enzima que converte citrulina em arginina. Cara, isso acontece no nosso corpo, tá? Só pra gente ter noção. Isso acontece no nosso corpo. A gente faz isso. E aí, ele, cara, falou o seguinte. Bom, como ele tinha vários mutantes, ele pensou o seguinte. Bom, eu vou criar mutantes em que eu, se eu colocar no meio mínimo, eu não tenha crescimento. Ou seja, eu causei uma mutação que inviabiliza esse fungo. E aí, eu vou começar a fazer esses fungos crescerem em meios diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o tipo selvagem. O que é o tipo selvagem, professor? Tipo selvagem... Deixa eu ver se é onde tá a minha... Minha carinha tá aqui em cima pra não atrapalhar as pessoas. Colocar aqui no cantinho. Então, o que é o tipo selvagem? O tipo selvagem, ele é o cara que cresce em tudo. Cresce em tudo quanto é lugar, tá? Esse é o tipo selvagem. Então, o tipo selvagem cresce no meio mínimo, ou seja, açúcar, sais e vitamina, ele cresce. Beleza, feliz da vida. Se você colocar um meio, pegar esse meio mínimo e você só adicionar... E aí você tem o seguinte, ó. Vamos lá. Você tem um mutante de classe 1 que não cresce nesse meio mínimo. O mutante de classe 2 também não cresce. O mutante de classe 3 também não cresce. Ou seja, você não sabe o que aconteceu com esses três tipos de fungos pra eles não crescerem. Você pega esse meio mínimo, que é esse MM, você pega o meio mínimo e coloca um dos precursores, que é a ornitina. Então, é só voltar pra cá. Você colocou esse cara aqui. Quando você coloca a ornitina, o mutante de classe 1 já consegue crescer. Então, o que que faltava nesse mutante de classe 1? Faltava essa enzima. Aquela radiação que ele jogou arrebentou com o DNA que codificava pra essa enzima. O cara tá fazendo isso em 1940, tá, gente? Só pra ter noção da bizarrice que é. Aí ele... Beleza. Então, esse mutante cresce nesse meio. Se você colocar o meio com citrulina, ele cresce. Se você colocar com arginina, ele cresce. Lembra que a arginina é o que é necessário, tá? Então, olhando pra cá, se liga que tudo que esse fungo precisa, na verdade, é arginina. Arginina é o que vai entrar nas proteínas de fato, tá? Tudo que ele tá fazendo antes, isso é pra criar arginina. Então, ele vai, chega e... Cara, então, ele coloca a ornitina, o fungo consegue pegar a ornitina, criar a citrulina e criar arginina. Beleza, ele cresce. Se você colocar citrulina, ele converte citrulina em arginina, ele cresce. E se você colocar só arginina, ele também cresce. Beleza, é o que ele precisa. O outro mutante classe 2, se você colocar somente a ornitina, ele também não cresce. Ou seja, ele tem um problema que é aqui, mas ele não consegue converter ornitina em citrulina. Então, a enzima B dele é que tá ferrada. E aí, ele, se ele colocar a ornitina, não cresce, mas se ele colocar a citrulina, cresce. Por quê? Porque ele pega a citrulina, converte em arginina, tá feliz da vida. Ele cresce, e se colocar arginina, ele cresce também. É o que ele precisa. E o outro mutante classe 3, ele não cresce no meio mínimo, não cresce se colocar só ornitina. Por quê? Porque ele não tem a enzima B e ele não cresce se colocar citrulina. Ou seja, essa enzima C dele também tá ferrada. Ele precisa da arginina, de fato. Então, com esse trabalho, olha que loucura. Olha o resultado do cara. O mutante classe 1 não tem a enzima A. O mutante classe 2, ele pode ter a enzima A, mas ele não tem a B. E o mutante classe 3, ele pode ter a enzima A, pode ter a B, mas ele não tem a C, obrigatoriamente. Isso deu a ideia pro cara, por isso que eles ganharam o Nobel, de que um gene codificava uma enzima. Tá? Um gene, uma enzima. Um gene, uma enzima. E aí, isso, cara, tá sendo feito lá em 1940, assim, pra gente ter noção do que tá acontecendo, tá? Então, deixa eu voltar pra cá. Então, cara, eles conseguem mostrar isso. Agora, a gente fala assim, tá, professor, mas o que é um gene, então? Um gene, atualmente, a gente vai dizer que um gene, ele é uma região do DNA que codifica pra um RNA. Porque, se você percebeu, eu falei que o ribossomo é feito de RNA mais proteína. Então, o RNA do ribossomo, aquele RNA não é um RNA que é um RNA mensageiro, que vai ser usado pra fazer proteína. Aquele RNA do ribossomo, ele é o produto direto do gene, não é uma enzima. E nem todas as proteínas que a gente produz, tem como função a ser uma enzima. Você pode ter um colágeno, pode ter cabelo, você pode ter outras funções a não ser uma enzima, tá? Então, assim, a definição do que é um gene é uma definição mais ampla, né? Mas esses trabalhos, eles abriram caminho pra caramba. E aí, a última coisa pra gente falar nessa aula, porque já tá ficando bem grande, tá? Não tem jeito, né? Tem que falar de muita coisa. São as mutações. O que é mutação? Mutação é uma alteração do DNA. E essa mutação, essa alteração na sequência do DNA, ela pode afetar a estrutura final daquela proteína, pode afetar a estrutura final daquele RNA, pode afetar a função final. E a gente vai falar de duas mutações, dois tipos de mutações, tá? Aqui ficou um erro aqui de digitação, né? Então, você tem mutações que são pontuais, você troca uma base nitrogenada, você troca um nucleotídeo, tá? E você tem mutações que causam alterações na leitura, que a gente chama de frameshift, tá? Mutations, né? Então, você tem ali a inserção ou a deleção de nucleotídeos. Então, como que acontece isso? Então, a gente vai ter, opa, então, um caso que eu falei até na aula de macromoléculas, né? Eu falei desse caso aqui, né? Então, por exemplo, a globina, né? A globina tipo beta, que faz parte da hemoglobina, claro que agora tá passando um helicóptero. Então, a globina tipo beta, ela faz parte da hemoglobina, tá? Então, a hemoglobina é formada por cadeia alfa e cadeia beta. Duas cadeias alfas, duas cadeias beta. A cadeia beta selvagem, né? A natural, a normal, ela tem numa certa região do DNA essa sequência. Na fita três linhas C, T e C, na região cinco linhas pra três linhas G, A e G. O N é mensageiro, né? Da fita molde, que é a fita três linhas, cinco linhas, é G, A e G. E a hemoglobina normal vai ter um ácido glutâmico numa certa posição. O que acontece quando você troca uma base nitrogenada? Você vai ter a troca, né? De um par de nucleotídeos. Então, ao invés de ser um T, vai ser um A. Ao invés de ser um A, vai ser um T. Isso faz com que o códon já não seja mais G, A, G, mas seja G, U, G. Se você voltar no vídeo ou pegar no seu livro didático, você vai ver que você vai ter a inserção de uma valina. Ah, professor, mas por que isso é tão importante? Porque o ácido glutâmico, ele é carregado eletricamente e a valina é hidrofóbica. Então, isso, cara, altera toda a estrutura, toda a função daquela proteína, faz com que a hemoglobina selvagem seja, a hemácia com a hemoglobina selvagem seja bicôncava, toda bonitinha, ela é maleável, e a globina tipo beta falciforme fica em formato de foice, né? A hemácia fica com formato de foice e o cara vai ter uma série de problemas. Isso, isso, é por causa de um nucleotídeo, tá? Entre, cara, entre milhares de nucleotídeos, a cadeia beta tem, sei lá, 400 e poucos aminoácidos, cara, você vai, sei lá, acho que é mais ou menos isso, ou somando a beta e a alpha, uma coisa assim, cara, são muitos nucleotídeos, um, você trocou um, deu um xabu bastante grande. Agora, quando a gente olha para as mutações, você vai ver as mutações pontuais, e aí acompanha comigo, elas podem ser chamadas de silenciosas. Como assim silenciosas, professor? Então, você tem aqui, e aí tem que ter um pouco de atenção, tá? Se quiser dar uma pausa no vídeo, tá? Porque aqui tem que ter mais atenção, porque tem que ficar olhando para as letrinhas, né? Então, você tem a fita molde do DNA, que é de 3 linhas para 5 linhas, gera esse RNA mensageiro com essa sequência, cada códon vai fornecer um tipo de aminoácido. Imagina que você troque esse, né, esse G por esse A. Então, o A no lugar do G. O que acontece, no fim das contas, é que o códon foi trocado. Era um G, G e C, e agora o códon é um G, G e U. Então, o códon mudou. Só que se você olhar para o código genético, ele é degenerado. Esses dois códons codificam o mesmo aminoácido. Então, a proteína não vai ter alteração nenhuma. Por isso que ela é chamada de mutação silenciosa. Quando você olha para um outro tipo de mutação, acontece a substituição de um nucleotídeo e essa substituição altera o códon original. E esse códon alterado vai dar origem a um aminoácido diferente, que é o mesmo caso lá da globina que a gente acabou de ver. Então, se você trocar aqui, né, nessa fita, olhar para essa fita selvagem, então você vai ter um T no lugar do C. Era um C, você foi para um T e aí você mudou. Era uma glicina, foi para uma serina. Isso pode ter um efeito grande ou não. Então, se for um aminoácido, por exemplo, um hidrofóbico trocando por um hidrofóbico, não é tanto problema. Se for um hidrofílico trocando por um hidrofílico, pode não ter tanto problema, sim. Pode ser desastroso, pode até levar à morte, inviabilizar aquele organismo, ele morrer enquanto ainda é um feto, por exemplo. Você pode ter problemas bastante sérios. E você pode ter uma mutação que a gente fala que ela é non-sense, não, ela é mis-sense, ela perde o sentido. Por quê? Porque você insere um códon de parada, tipo assim, muito antes, cara. Então, na verdade, aquele RNA mensageiro, ele lê o primeiro e pum, já acabou. Coloca dois nucleotidos, três, dois aminoácidos, três, ele já para. Então, fica uma proteína, uma cadeia polipeptídica que não tem muito sentido da existência. E aí essa proteína, enfim, ela vai ser produzida e vai ser degradada. Produzida, degradada, isso pode ter efeitos deletérios ou não. Você pode ter mutações que causam uma alteração na leitura de fato. Pode ser uma perda de sentido. Então, quando a gente olha, você pode inserir ou deletar um nucleotídeo. E isso faz com que os códons, após essa inserção ou deleção, então aqui em ideal, inserção ou deleção, isso vai alterar todos os códons para frente. Todos os códons para frente podem ser alterados. Então, por exemplo, se você tem aqui o quarto aminoácido, o quarto nucleotídeo, quer dizer, o primeiro nucleotídeo depois do códon de iniciação. Então, se ele troca, se ele adiciona, por exemplo, uma adenina, a RNA polimerase dá uma, desculpa, a DNA polimerase insere ali um nucleotídeo a mais, você vai alterar todos os códons para frente. Então, todos os códons para frente vão ter um nucleotídeo e, cara, você vai ter que refazer toda essa leitura. Pode dar uma proteína muito louca, pode dar uma proteína maravilhosa, enfim. A gente normalmente dá merda. E aí você pode ter também a deleção. Quando você tira um nucleotídeo, todos os códons para frente são alterados. Porque você tem que... O núcleotídeo que era o segundo passa a ser o primeiro, o que era o terceiro passa a ser o segundo, o que era o primeiro do códon seguinte passa a ser o terceiro daquele códon. E aí, normalmente, dá uma cagada. E você, aquele organismo, enfim, vai ter problemas sérios. Se ele for viável, ele pode ter problemas sérios. A enzima pode não funcionar direito, enfim. Você pode ter problemas bastante sérios. E você pode ter efeitos mais limitados quando, na mutação, ou você insere três nucleotídeos de uma vez só, ou seja, você insere um códon inteiro, ou quando você tira um códon inteiro. Então, quando a DNA polimerase, na hora lá de produzir o smotozoide, cara, ela corta três nucleotídeos de uma vez só, ou ela insere três nucleotídeos, cara, o efeito é menor. Porque aquela proteína vai ter um aminoácido a mais, um aminoácido a menos. O efeito pode não ser tão bizarro assim. A maior parte da estrutura primária da proteína pode ser mantida. E aí, tem que se avaliar em qual ponto daquela proteína que vai ter ali um efeito deletério ou não. Galera, essa aula é grande. Então, é o seguinte. Cara, depois disso, pegando a primeira aula, pegando essa agora. Cara, você tem que olhar pra essa confusão toda e falar. Cara, eu consigo explicar a replicação, a transcrição, a tradução? Eu me lembro das enzimas principais, DNA polimerase, RNA polimerase, eu sei os nomes de algumas delas. Você consegue comparar os três processos? O que é a replicação? O que é a transcrição? O que é a tradução? Quando você olha pra bactérias e pra eucariotos. Você sabe explicar o que é o código genético? Se você tivesse que explicar pra sua mãe, pra sua irmã, pro seu irmão, pro seu namorado, namorada, enfim. O que é o código genético? Se você consegue interpretar aquela tabelinha, olhar aquela tabelinha, pô, beleza, sem interpretar isso. Se eu te der uma sequência de RNA mensageiro, você consegue montar a proteína? Eu te der o código genético também e só te dou o RNA mensageiro. Fala, pô, monta a proteína pra mim. Consegue? Seja um código do DNA ou do RNA, você consegue explicar essa relação entre a sequência dos nucleotídeos de DNA, a sequência da proteína e a aparência do organismo. Lembra daquela figura daquele cervo albino? Cara, se você perdeu a função de uma proteína que é utilizada na biosíntese do pigmento, o organismo inteiro é incapaz de produzir aquele pigmento. Então, o fenótipo dele sai de um fenótipo selvagem pra um fenótipo albino. Fenótipo é aquilo que aparece. E você consegue descrever os efeitos das mutações nas estruturas das proteínas. Cara, você tem que olhar pra isso. Tipo assim, esses são os mega power objetivos dessas duas aulas sobre transcrição, sobre replicação, transcrição e tradução. Se você conseguiu, cara, parabéns. É isso, esse é o objetivo. Claro que eu botei detalhe pra caramba aqui. Nem todo mundo precisa desse nível de detalhamento. Mas eu não vou fazer uma aula meia boca. Então, cara, é só se inscrever. Compartilha essa aulinha aí com a galera, com seus amigos. Compartilha o canal e dá um joinha. Tamo junto. Um salve pra galera do CAP, um salve pra galera do Poli, que não tem aula comigo sobre isso. Mas tá muito bem-vindo aí pra assistir essa aulinha. Grande abraço. Valeu. Ah, um salve pra galera do Prof. Bio, que eu sei que tá me vendo. Grande abraço. Valeu. Tchau.